Vamos falar então sobre os melhores filmes de espião do cinema, lembrando que não é uma lista sobre os melhores espiões do cinema, isso talvez eu faça no futuro, é uma lista sobre os melhores filmes de espião. E eu vou tentar não repetir muito a mesma franquia, então por exemplo, eu não vou colocar todos os bornes, apenas um, não vou colocar todos os 007, entenderam? Senão ia ficar meio maçante. Enfim, vamos começar. O filme de espião tem uma espécie de modelo padrão que as pessoas imaginam, que é aquele espião absurdamente bom que ganha de todo mundo, mas eu vou começar essa lista com um filme mais pé no chão que talvez vocês não conheçam, que é O Espião Que Sabia Demais, dirigido pelo Thomas Alfredson, de 2012. A história segue um espião que recebe a missão de descobrir um infiltrado dentro do serviço secreto britânico. Não é um filme desses que vocês podem estar imaginando, com muitas explosões, perseguições e coisas do tipo, mas é um filme muito legal, é um drama barra suspense daqueles que tu fica muito nervoso querendo saber o que acontece logo, tu fica na ponta da cadeira assistindo o filme. Esse foi sem dúvida o ponto alto da carreira do Thomas Alfredson, que sinceramente ele é sueco, ele dirigiu vários filmes dos quais eu admito que não assisti nenhum. E o outro filme dele que eu assisti é um filme recente, chamado Boneco da Neve, que é um desastre. Então eu sinceramente não posso falar muito sobre esse diretor, apenas sobre o filme. Próximo filme, A Identidade Born, filme de 2002, dirigido pelo Doug Luman. Esse filme segue um cidadão que acorda sem memória e basicamente uma coisa que ele sabe é que ele é muito bom em matar gente e tem gente querendo matar ele. Basicamente é isso. E eu não vou falar mais sobre o filme porque a história é muito boa de ser desvendada. O diretor Doug Luman também dirigiu No Limite do Amanhã, Senhor e Senhoras e Mith, Jumper, mais recentemente o excelente feito na América. Então assim, ele não é um diretor de Oscar, provavelmente nunca vai ganhar, mas ele é um diretor muito competente. Ele faz vários filmes nota 8 e nenhum nota 10, mas é um bom diretor. E aqui nesse filme ele criou uma técnica pra filmar esse filme, que é com aquela câmera tremendo, que hoje em dia é muito usada e até demais, tá até prejudicando o cinema. Mas nessa época funciona muito bem pra esse filme, inclusive funciona perfeitamente. E é isso, A Identidade Born. Próximo filme, Missão Impossível 1, filme de 1996, dirigido pelo Brian de Palma. Eu ainda considero Missão Impossível 1 o melhor de todos. O 4 quase chegou lá, o 5 também, mas eu tenho um apego especial pelo 1. Ele é um filme muito, muito, muito tenso. Esse sim já é mais de ação do que de mistério, que nem os outros dois. Mas também tem muitos mistérios aqui. A história desse filme aqui é difícil de ser acompanhada, cara. Quando eu assisti pela primeira vez eu não entendi direito o que tava acontecendo. Depois é que eu fui entender. Se você bobear, você se perde, cara. O Tom Cruise tava no auge, muito mais novo do que tava hoje. Eu soube o diretor e nem preciso falar nada, né? Ele já teve seus dias de glória hoje, mas nem tanto. Mas ele dirigiu os Cara Face e os Intocáveis. Então o cara é muito bom. E basicamente a história desse filme é, você tem um agente secreto, que é o Ethan Hunt, que é interpretado pelo Tom Cruise, e o seu parceiro acaba sendo morto. E o principal acusado desse assassinato é o próprio Ethan Hunt. E ele tem que tentar desvendar o que aconteceu e como ele vai conseguir provar sua inocência. Basicamente isso. Aliás, até o momento, esse foi o último grande filme do Brian de Palma, né? E agora chegou a vez dele, cara. Moscou contra 007, filme de 1964, dirigido pelo Terrence Young. Nesse filme aqui, o 007 interpretado pelo Sean Connery, cara, que foi o grande 007 da história. Tá tentando enfrentar uma organização misteriosa que ele não sabe ainda direito quem que são eles, que é a Spectry. Sobre o diretor Terrence Young, eu preciso admitir que eu não vi a maioria dos filmes dele, mas ele dirigiu os melhores 007s. Então, bom, eu acredito que o cara fosse bom. Moscou contra 007 é, pra mim, o melhor filme do 007 de todos, e principalmente da era pré-Daniel Craig. E falando em Daniel Craig, o próximo filme da lista, 007 Castelo Royale, filme de 2006, dirigido pelo Martin Campbell. Basicamente, esse filme fala sobre a primeira missão do 007. Assim que ele vira 007, a primeira missão que ele vai fazer é esse filme aqui. É o melhor filme da era do Daniel Craig, que foi um excelente 007, por sinal, acho que já tá na hora dele parar, porque ele cansou, cara, ele não quer mais fazer isso. É diferente do Tom Cruise, que tá lá curtindo pra caramba fazer a missão impossível, por isso o quinto filme foi tão bom. E o Daniel Craig já encheu o último filme, o quarto lá, o Spectre, já foi bem mais ou menos. Eu não sei se vai ter um quinto, eu tinha ouvido boatos que teria, mas não sei. Mas nesse filme aqui o Daniel Craig tava excelente. Sobre o diretor Martin Campbell, ele dirigiu o Lanterna Verde, o filme de 2011, que é bem fraco. Mas ele também dirigiu o 007 contra GoldenEye, o filme de 95, que é um dos últimos antes do Daniel Craig entrar fazendo 007. É um filme bom, é um filme legal. Dirigiu dois filmes do Zorro. Ele não é um diretor memorável também, mas definitivamente não é ruim. E aqui ele tá fazendo um bom trabalho. Enfim, muito obrigado por assistir, deixa o like, se inscreve e comenta a sua lista, que eu gostaria muito de saber quais são os seus filmes de espião favoritos. E é isso, eu tive que falar muito pouquinho sobre cada um, porque eu preciso ter tempo de editar isso aqui, e esse negócio de lançar vídeo todo dia é absurdo. E por sinal, se você não tá sabendo, estamos tendo um verda aqui, então vídeo todo dia em abril, então volta aqui amanhã, 19 horas, que vai ter vídeo novo. Espero não falhar, mas não sei. Enfim, é isso, tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal